Fala, galera! Que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram. Beleza? Boa noite! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live. Live esta que era para ter acontecido ontem, tá? Ela estava marcada para ontem, mas em virtude de tudo o que aconteceu no STF ao longo do dia, nós demos prioridade para tratar do tema da pauta do dia, que foi a questão da decisão de prisão do parlamentar expedida pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Aí a live demorou muito ontem. Enfim, não deu para fazer essa live prometida sobre os novos decretos referentes às questões das armas de fogo. Se porventura você perdeu a live de ontem, ela está disponível aqui no IGTV e ela está disponível no nosso canal no YouTube. Você que nos assiste ao vivo aqui no Instagram, todas as lives que eu faço aqui no Instagram, perdão, além de ficarem postadas no IGTV, meu pessoal da técnica aqui, a galera do departamento, meu patrão Jair, depois pega essa live aqui do Instagram e sobe no nosso canal no YouTube e fica lá à sua disposição. É youtube.com barra Geovane Moraes. Beleza? Foi uma live muito boa. Eu agradeço demais a todo mundo que participou da live de ontem. Agradeço demais a todo mundo que comentou na live de ontem e tal. Todo mundo que está repostando, que está indicando para os amigos, que está mandando o link lá do canal do YouTube. Você que assiste as nossas lives aqui no YouTube, é muito legal quando você deixa o seu like, é muito legal quando você se inscreve no canal e também quando você faz o comentário, eu leio todos os comentários. Bom, mas agora a gente tem que voltar a tratar de outros temas. Não dá para viver falando só de STF. E nós tivemos a publicação agora no dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro, se não me engano, foi sexta-feira, próxima passada, em uma edição extra do Diário Oficial da União, nós tivemos a publicação de quatro decretos que entrarão em vigor dentro de 60 dias a contar da publicação. Então eles entrarão em fevereiro e em abril desse ano, mutantes, mutantes, se não houver aí nenhum tipo de supressão ou suspensão desses decretos por decisão judicial. acredito eu que vai ter muito questionamento judicial acerca deles, mas eu não sei qual vai ser a decisão ou se vai ter decisão, mas eu vou tratar do que os decretos estabelecem hoje, tá certo? Do que os decretos trazem hoje e que entrarão em vigor dentro de 60 dias. E aí eu preciso deixar muito claro um detalhe para vocês. Parte desses decretos são partes extremamente técnicas, são partes extremamente destinadas a quem cuida da parte técnica, da parte de despacho, da parte de resiste armas. Tem muita referência aqui aos PCEs, PCE, Papa Charlie Eco, que são os produtos controlados pelo Exército. Tem muita referência nos decretos de ordem técnica sobre, por exemplo, que arma de uso permitido, que arma de uso proibido, que arma de uso restrito. Aquela questão de quanto de energia é produzida na saída do cano, medida em joules, para saber se essa arma é de uso permitido, se essa arma é de uso restrito, questão de arma de alma lisa, arma raiada, arma de porte, arma que pode ser transportada, enfim, essas questões técnicas não nos cabe discutir aqui ou pelo menos não é o objetivo dessa nossa live. Essa nossa live aqui, ela se destina ao público em geral. Então, se você é instrutor de tiro, se você é armeiro, se você trabalha na quarta sessão do Exército, que é quem cuida do armamento, a quarta sessão, todo quartel tem quatro sessões, a quarta sessão é que cuida da questão do armamento, tal, da munição, é óbvio que eu não vou estar falando para vocês, é óbvio que para esse público, que precisa de um conhecimento mais técnico, mais aprofundado, a live não se destina. O objetivo aqui da nossa live, por exemplo, meu patrão aqui, o advogado Pablo Juan, grande advogado paraibano Pablo Juan, um dos melhores atiradores que eu conheço, uma das pessoas que mais entendem de arma de fogo nesse país, é óbvio que ele, essa live não é para ele, tudo que eu vou falar aqui ele já sabe, acredito que todos os cursos possíveis, de tiro, armamento, manutenção, pane, porte velado, tudo, ele já fez, então é óbvio que eu vou falar aqui para o grande público, e não dá para nós tratarmos de todos os detalhes que vieram de ordem técnica, insisto até porque vocês não precisam, nesses decretos, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar na live de hoje, o que é que nós temos nesses decretos, que ativem diretamente as pessoas comuns, quem são as pessoas comuns? Eu e vocês, todo mundo que deseja hoje ter uma arma de fogo, todo mundo que deseja começar a praticar tiro, todo mundo que deseja ter um porte de arma de fogo, como é que você faz principalmente para conseguir começar a manusear a arma, qual é a idade que você tem que ter para começar a praticar, se um menor de idade pode ou não pode praticar, quais são os requisitos para você comprar arma, quantas armas você pode ter, quantas você não pode ter, nós vamos pegar a legislação vigente, que é o decreto 9845 e o decreto 9847, e nesses pontos nós vamos começar já a adaptar por todas as alterações que foram introduzidas, quem quiser anote o número dos decretos, decreto 10.627, decreto 10.628, 10.629 e 10.630, vou dizer de novo, 10.627, 628, 629, 630, todos eles do dia 12 de fevereiro de 2021, que alteraram, além do regulamento de produtos controlados pelo Exército, alteraram os decretos 9845 e 9847. Eu vou tratar dessas alterações em relação às pessoas comuns, eu e vocês, e vou aproveitar para responder uma série de perguntas que sempre são me feitas acerca de armas de fogo. Eu, inclusive, listei, eu estou aqui com a tela do computador, eu copiei várias dessas perguntas que eu recebi ao longo da semana, e eu vou tentar explicar esses novos decretos respondendo a estas perguntas, tá bom? Mas antes de começar a nossa live, me permita, antes de começar a parte, obviamente, da explicação da live, me permita lhe fazer um pedido, me permita lhe pedir até um voto de confiança. Desde o dia 12, que eu tenho escutado besteira demais sobre questões de arma de fogo no Brasil. Desde o dia 12, parece que ligar a chavezinha de falar coisa que não tem nada a ver. O que eu tenho visto pessoas misturarem? Questões técnicas, questões de legislação, com questões ideológicas, com questões de vocação pessoal, de serem favoráveis a Alfa, Bravo, Charlie, Delta, não tá no gibi. Muita, mas muita gente que não entende nada de arma de fogo, tá inventando de dar opinião baseado no senso comum. Não faça isso. Me dê um voto de confiança. Não vá pelo senso comum, você se lasca, principalmente na questão das armas. Até porque 90% das colocações baseadas no senso comum, elas são tecnicamente equivocadas. E eu faço questão de destacar pra vocês aqui uma série de dúvidas que são respondidas erroneamente pelo senso comum e que nós temos toda uma legislação, que nós temos todo um regramento normativo que acabou de ser modificado pelos decretos que eu falei pra vocês, 27, 28, 29 e 30, e que tornaram, inclusive, mais lógica toda a política de arma de fogo no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos nos lembrar que desde 2005, quando foi feita a consulta popular prevista no Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Desarmamento é a Lei 10.826, barra 2003. O Estatuto do Desarmamento traz, desde 2003, a previsão de uma consulta popular sobre a comercialização de armas de fogo no Brasil. Foi feita essa consulta e a maioria da população brasileira foi favorável à comercialização de armas de fogo, munição e acessórios em território brasileiro. Perceba que o que aconteceu depois de 2005 foi simplesmente dar as costas para aquilo que a maioria da população brasileira tinha decidido. Nós tivemos, depois de 2005, uma série de legislações que vão em contrário senso àquilo que a maioria das pessoas tinha decidido na consulta prevista na Lei de 2003, prevista no Estatuto do Desarmamento e que foi realizada, obviamente, em 2005. E segundo, pessoal, eu vi muita gente dizendo assim, ah, agora você vai poder comprar arma de qualquer jeito. É óbvio que não é. Isso é um outro desconhecimento gritando. As pessoas estão achando que vão vender arma de fogo no catálogo da Avon. As pessoas estão achando que vai bater uma vendedora da Jacket na porta da pessoa e vai dizer, olha, eu tenho a nova fragância aqui da Jacket e um MAG 357, uma G2C aqui, 9mm para ali vender. É óbvio que não. Embora eu seja de um tempo aonde você chegava em loja de departamento e tinha arma de fogo para vender e você só precisava da identidade para comprar arma de fogo, é óbvio que isso não é razoável mais de se imaginar na sociedade brasileira hoje. Então, não ache que esses novos decretos ou que a legislação vigente, porque esses decretos eles estão apenas readequando a legislação vigente, liberou geral a aquisição de arma de fogo. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia. As pessoas que abrem a boca para dizer isso nunca pisaram num clube de tiro e se pisaram num clube de tiro, se tem um mínimo contato com o CACS, se sabe o que é um CR, se sabe o que é um CRAF e ainda assim abre a boca para dizer isso e estão sendo leviandos e mentirosos. A aquisição de arma de fogo é algo muito sério, é algo muito controlado. Poucas coisas são tão controladas no Brasil quanto a aquisição de arma de fogo e de munições. Existem, inclusive, alguns vácuos de controle na legislação que foram supridos agora por esses decretos. Esses decretos, ao invés de estabelecer o libera-geral, como muitos estão dizendo, esses decretos vieram suprir vácuos que os decretos anteriores, o 45 e o 47, tinham e tornar a fiscalização, o controle, tornar o objeto em si, arma de fogo e o objeto em si, munição, algo muito mais controlado do que já era. Esse é um ponto importante de ser destacado. Ninguém, ninguém está abrindo a boca, ou pelo menos pouquíssimas pessoas na grande imprensa, na grande místia, estão abrindo a boca para dizer isso. Estão passando a falsa percepção, estão é passando a falsa ideia de que houve um libera-geral, que agora qualquer um vai poder comprar arma de fogo. Isso não é verdade. E outra, as pessoas também estão dizendo, e isso é algo que eu particularmente acho muito nefasto, que esses novos decretos vão facilitar o acesso de armas de fogo por parte de meliantes. E permita lhe dizer, os meliantes não adquirem arma de fogo como cidadão comum. A aquisição de arma de fogo por nós, eu e vocês, é algo caro, é algo demorado e é algo burocrático. Tu acha que um traficante de drogas, um assaltante de banco, ele vai se filiar a um clube de tiro, ele vai em uma loja, ele vai fazer um contrato de compra e venda de uma arma, ele vai atrás de um craft, ele vai atrás de um guia de transporte, é óbvio que não, ele não tem nem documento para isso. Se ele der a entrada num documento disso aí, ele cai. Então essa história de que esses decretos estão facilitando o acesso de armas de fogo por parte de meliantes, isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma besteira, isso é de um desconhecimento gritante. Meliante não compra arma legal. Organização criminosa, facção criminosa, tráfico não compra arma legal. Tu acha que aquele cara que está fazendo a segurança de uma boca de fumo com um 762, um fuzil 762, uma AR-15, um 556, uma Sexato, uma Jericó, uma 9mm, uma G21, uma G19, tu acha que esse cara foi numa loja e comprou aquela arma legalmente? Tu acha que esse cara tem lá a arma postilada no exército? É óbvio que não. É lógico que não. Então, para esse meriante, para o faccionado, para o traficante, não faz a menor diferença. Você pode acochar ou você pode afrouxar. Não faz a menor diferença. Ele vai continuar comprando arma no mercado paralelo. Ele vai continuar comprando arma em área de fronteira seca. Ele vai continuar comprando arma em morro. Ele vai continuar comprando arma desviada de estabelecimentos policiais. Ele vai comprar continuando arma furtada. É assim que ele sempre fez e é assim que ele sempre vai fazer. Então, eu acho que essas duas considerações são muito, mas muito importantes mesmo de serem feitas antecipadamente. Feita essas... Ah, sim. Mais um detalhe, tá? Ninguém está obrigando você a comprar arma de fogo, não. Algumas pessoas, não, agora eu vou ser obrigada a ter uma arma. Não, você não é obrigado a ter uma arma. Você não é obrigado a gostar de arma. Eu sempre brinco e digo assim, eu não sou obrigado a gostar de Xbox. Se eu tiver tempo para jogar videogame, eu quero jogar um... Quero jogar Play. Eu quero um Play 5. Só que é caro de sua porra. Um Play 5 é mais caro que uma arma. Hoje. Eu sou obrigado a comprar um Xbox, não. Eu sou obrigado a comprar uma bicicleta, não. Eu sou obrigado a comprar uma arma de fogo, não. Acontece de você querer e não poder comprar arma. Mas ninguém é obrigado a comprar arma. Aquelas pessoas que não se sentem capazes e preparadas e eu que não gosto, elas, óbvio que elas não são obrigadas a ter arma de fogo. Mas, mas, há de se ter um mínimo de razoabilidade. Se nós temos o direito de autodefesa, se a própria legislação brasileira, o Código Penal, no seu artigo 25, nos estabelece a possibilidade do exercício da legítima defesa, vida, integridade física, patrimônio, eu preciso dos meios para exercer essa legítima defesa. Porque o meliante, ele nunca vem de boa. O meliante, ele nunca vem na paz. O meliante, ele nunca vem achando bonitinho com palavras carinhosas. Se ele for mais experiente, ele vem mais tranquilo. Se ele for menos experiente, ele vem mais agitado, mas ele sempre vem para lá o prato. Como é que eu vou poder exercer o direito de legítima defesa se eu não tenho os meios que me equiparem ao meliante? Legítima defesa de boca não é legítima defesa, é falácia. Ah, você tem o direito de legítima defesa, você tem o direito de proteger sua casa, você tem o direito de proteger sua família, você tem o direito de proteger sua empresa, você tem o direito de proteger seu patrimônio. Certo. Como? Na tapa? O cara vai vir armado e eu vou na tapa com ele? Eu tenho a obrigação de ser herói desse jeito? Não. O que se busca nesse caso é dar um mínimo de paridade. Aí alguns vão dizer não, mas você nunca vai estar tão bem preparado quanto o bandido. Pelo contrário, dificilmente o bandido vai estar bem preparado quanto um atirador. Um atirador sério. Um atirador como meu patrão Pablo Juan, por exemplo, que está aqui na live. Um atirador como o mestre Aldino, que para mim é um dos maiores instrutores de tiro desse país, ele sempre vai estar em regra, muito, mas muito mais bem preparado do que qualquer meliante, porque eles treinam diuturnamente. Eles treinam segurança, eles treinam precisão, eles treinam solução de pano, eles treinam tudo. Você olha para um meliante, mesmo que ele seja acostumado a operar arma de fogo, até empunhadura que ele faz na arma equivocada. É errada. Coisa que um atirador que está acostumado a frequentar clube de tiro não faz. Então, é muito, mas muito importante mesmo que essas ressalvas, vamos dizer assim, sejam feitas no início. Tá bom? Bom, feito essas ressalvas, vamos lá, vamos começar a responder algumas perguntas e já na resposta dessas perguntas nós vamos trazer as alterações. A começar pelas alterações na lei 9.8, no decreto 9.845 de 2019, o decreto 9.845 foi alterado agora pelo decreto 10.628 e pelo decreto 10.629. Primeira pergunta que o povo me faz, Giovanni, eu quero adquirir uma arma de fogo. Eu decidi que vou adquirir uma arma de fogo. Eu quero comprar uma pistola, eu quero comprar um revólver, eu quero comprar alguma coisa assim. E aí, eu faço como? Eu vou tirar aqui, eu vou tirar aqui os comentários, porque a galera está começando a desvirtuar, então eu vou tirar os comentários, vou dar as explicações e depois de cada explicação eu reabro os comentários para vocês perguntarem, beleza? Se puder sentar o dedo aí no like, deixa eu tirar aqui, pronto, desabilitei os comentários. Então vamos lá, Giovanni, eu quero ter uma arma de fogo na minha casa, eu quero começar a ter contato com arma de fogo, eu quero comprar uma arma de fogo. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Bom, a primeira recomendação que eu lhe dou, e eu lhe dou uma recomendação muito forte em relação a isso é, feliz-se a um clube de tiro. Professor, eu só posso comprar uma arma se eu for filiado a um clube de tiro? Não. mas a dica que eu lhe dou é, feliz-se a um clube de tiro. Eu particularmente sou filiado a dois clubes de tiros distintos. Eu sou filiado a um clube de tiro aqui em Pernambuco, galera de Pernambuco deve conhecer o CTDI, o clube de tiro Dois Irmãos, e por influência do meu patrão Pablo, eu me filiei a um clube de tiro na Paraíba também, o clube de tiro do meu patrão Aguiar, ali próximo a João Pessoa na entrada do Conde. Então, eu sou filiado a dois clubes de tiro, mas eu não precisaria ser filiado aos dois. Então, eu lhe recomendo. Primeiro passo, procure um clube de tiro sério, um clube de tiro credenciado junto à Polícia Federal, um clube de tiro conduzido por instrutores sérios e credenciados e se vincule a esse clube. Ô, Giovanni, me diga uma coisa, é muito caro, veja, isso varia de cidade para cidade, de estado para estado, de região para região. Eu não saberia lhe dizer quanto é em todo o território brasileiro e lhe antecipo que não existe um preço único. Aqui em Pernambuco e na Paraíba, que são os dois estados onde eu tenho filiação, é mais ou menos aí numa faixa de R$ 1.200,00 a anuidade. Normalmente, você paga uma anuidade. Você chega no clube de tiro e diz, quanto é o ano? Chega lá em Aguiar, quanto é o ano? Chega no CTDI e fala com o Jorginho quanto é o ano. Normalmente é assim, certo? R$ 1.200,00, R$ 1.300,00. Já me disseram que no Ceará tem clube de tiro por R$ 1.400,00. Quando é um negócio mais chique, com ar-condicionado, com aqueles negócios automatizados, você aperta o botão, o alvo vem para você ver onde ombriou, dizem que chega a R$ 1.500,00. Mas é nessa faixa aqui no Nordeste. Eu vou até abrir para os comentários para a galera poder me ajudar. Quem está me assistindo aí de outras regiões que é filiado a clube de tiro? Quanto é aí na região de vocês? Pessoa que já tem filiação no Sudeste, no Centro-Oeste, porque aqui no Nordeste, pelo menos aqui nos estados circunvizinhos é nessa faixa aí, R$ 1.200,00, paga à vista, normalmente tem um desconto R$ 1.150,00, R$ 1.100,00, pouco mais caro R$ 1.400,00. Tem alguém aí que possa me dar o preço de outras regiões, até para que se sirva de referência, porque você já faz uma seleção de cara aí pelo preço, né? Tem alguém aí que esteja em outras regiões que possa dar o preço para a gente? Ou não? Rapidinho. Pronto, o Ronei está dizendo que no Distrito Federal é R$ 1.500,00, Praia Grande R$ 600,00, Belo Horizonte R$ 600,00, bem mais barato, Juazeiro da Bahia R$ 1.600,00, Juazeiro da Bahia está falando que é R$ 500,00 anuidade, eu acho barato, Petrolina R$ 550,00, Araripina R$ 800,00, Tocantins R$ 1.400,00, Petrolina de Juazeiro R$ 1.200,00, Alagoas média R$ 100,00 mensal, então seria R$ 1.200,00, por ano. A Bruna está falando que é um salário mínimo, R$ 1.100,00 alguma coisa, em Campinas R$ 1.300,00, pois é, então você já veja aí que a gente tem, tirando esses de R$ 550,00, R$ 600,00, que eu particularmente julgo muito barato, certo? Uma anuidade por R$ 500,00 no clube de tiro é muito barato, mas a gente consegue perceber aí que a média de preço está nessa faixa aí, R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, paga a vista um pouquinho menos, paga mais caro, vai pagar parcelado, pronto, um salário mínimo, enfim, está nessa faixa aí, então, primeira coisa que eu recomendo, em Pelotas, Rio Grande do Sul, é R$ 300,00, o clube standard, está bem barato, está bem acessível. Bom, então vamos lá, primeira coisa, eu vou tirar aqui e depois eu abro de novo, tá? Primeira coisa que eu recomendo a vocês é, se filir a um clube de tiro, sério, um clube de tiro credenciado, um clube de tiro onde você tenha lá instrutores, pessoas que acompanham, você chegar num clube de tiro, fazer sua inscrição, o cara perguntar, se inscreveu, pagou, o cara vira para você e diz, quer atirar de quê? Você me deu uma pistola 9mm, então ele bota dentro de uma cestinha com a munição e lhe dá e deixa você ir só para o stand de tiro, meu amigo, fuja desse clube, corra desse clube, porque um local sério ele vai, quando você chega, ele vai exigir que você seja acompanhado de um instrutor, um clube de tiro sério tem três regras elementares, segurança em primeiro lugar, a segunda regra, observe a primeira regra, a terceira regra, em caso de dúvida, sempre mantenha a segurança, 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 controle de cano, nunca circular pelo clube com arma em posição de disparo, enfim, existe toda uma técnica que um clube sério validado, feito a sua inscrição no clube de tiro, você vai dar entrada na documentação para tirar o seu CR, o seu certificado de resisto, é o primeiro passo, tá certo? Você dá a entrada para tirar o seu certificado de resisto, aí vem os detalhes normativos, a lei 98, o decreto 9845 de 2019, estabelece, eu já vou dar com as alterações, que para fins de aquisição, estou lendo a letra da lei, para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do certificado de registro de arma de fogo, o interessado deverá apresentar a declaração de efetiva necessidade, ter no mínimo 25 anos de idade. Primeiro ponto importante, a idade mínima para que você tenha o CR e possa adquirir arma de fogo, é de 25 anos. Cuidado com essa pegadinha se você vai fazer prova de concurso. A idade mínima para você ter o CR e poder adquirir arma de fogo, poder comprar arma de fogo, é que você tenha no mínimo 25 anos, 25 anos na data que você está efetuando o seu pedido. Porém, a partir da redação do decreto 10.629, que é um dos decretos agora do dia 12, que entrará em vigor em 60 dias, a pessoa com idade entre 18 e 25 anos fará juiz à concessão do certificado de registro de colecionador, atirador e caçador. Contudo, não poderá adquirir arma de fogo para compor os seus acervos. Então, se liga no detalhe. A partir desta redação do decreto 10.629, nós passamos a ter dois tipos de CAC. CAC é caçador, atirador, colecionador. Nós passamos a ter dois tipos de CAC. O CAC que tem o registro, mas não pode comprar arma de fogo para o seu acervo por não ter a idade mínima e o CAC que tem o registro e pode comprar arma de fogo para o seu acervo. As pessoas que tenham entre 18 e 25 anos, completou 18 até o momento anterior a completar 25, eles podem tirar o CR. O que eles não podem é adquirir armas de fogo. Já as pessoas que tenham de 25 para cima, além de puderem tirar o CR, elas podem, por óbvio, adquirir arma de fogo. Eu tenho CR e tenho arma de fogo. se você que está me assistindo agora tem 22 anos, 23 anos e você quer se inscrever num clube de tiro, você pode. Você tem 22, 23 anos, você quer dar entrada no CR, você pode. Você vai ter o seu documento validado por 10 anos. Agora, você não poderá dar a entrada no pedido para aquisição de arma de fogo antes de completar os 25 anos. E aí, continuam os requisitos. Apresentar original e cópia de documento de identificação pessoal. Cadê? Deixa eu subir aqui. Apresentar comprovante de idoneidade moral e inexistência de inquérito policial ou processo criminal. Para você tirar o seu CR, você tem que ter certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Poucas coisas no Brasil pedem certificado negativo de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral. O que se pede normalmente é o certificado de quitação das obrigações eleitorais. Você tem que estar em dia com suas obrigações eleitorais. Mas pouquíssimas situações no Brasil a certidão negativa de antecedentes de crimes eleitorais é exigida. Para você poder ter o CR e adquirir arma de fogo você precisa. Então você tem que ser zerado na Justiça Federal, você tem que ser zerado na Justiça Estadual, você tem que ser zerado na Justiça Militar e na Justiça Eleitoral. Você tem que ter todas essas certidões, você tem que comprovar que você tem residência fixa, você tem que comprovar que você tem ocupação líquida. Por isso que eu digo o Melianto não consegue. Essa história que Melianto vai tirar CR é história. Pode até ser que quem tenha CR vire Melianto. Mas você achar que um traficante, um faccionado vai conseguir cumprir todos esses requisitos para poder virar um atirador registrado, socializado, isso é uma falácia. Ou é um desconhecimento gritante de quem abre a boca e diz isso. Mas comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestado em laudo conclusivo fornecido para o psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Quando você vai tirar o seu CR você entra no site da Polícia Federal e indica a sua cidade e lá vai ter uma lista das clínicas de psicologia e dos psicólogos credenciados com o número do Conselho Regional de Psicologia tudo bonitinho. Aí você marca paga as suas espessas você vai lá e paga para fazer todo o procedimento de laudo psicológico. existem variações nos testes e existem alguns testes que são padrões. Existem alguns que fazem entrevista outros que fazem uma conversa mais informal mas existem alguns testes padrões não vou aqui entrar em detalhes porque eu não saberia o nome técnico mas eu me lembro que na minha época tinha lá por exemplo você tinha que observar um quadro com várias imagens depois de escrever as imagens parece um psicotécnico de concurso de polícia eu achei muito parecido com as provas psicotécnicas do concurso de polícia você tem que ter um laudo se você não tiver esse laudo emitido pelo psicólogo o psicólogo não entrega o laudo no dia normalmente ele entrega em momento posterior para não existir nenhum tipo de pressão do avaliado em relação ao psicólogo o laudo é entregue inclusive em situação apartada do contato pessoal com o psicólogo justamente para comprovar essa aptidão psicológica você tem que assinar um termo de declaração que você tem um lugar seguro para o acautelamento dessas armas da arma que você vai adquirir na sua residência você responde por falsidade ideológica em relação a qualquer informação mentirosa que você der e por aí vai você satisfazendo todos esses requisitos que são requisitos de ordem documental e de avaliação psicológica você ainda tem que demonstrar a capacidade técnica para o manuseio da arma e aí como é que você faz para demonstrar a capacidade técnica para o manuseio da arma você tem que fazer uma prova com um instrutor de tiro devidamente credenciado pela polícia federal não é você dizer olha eu estou aqui com o laudo estou aqui dei entrada na minha documentação nas minhas certidões no museu antecedente cadê o meu CR não depois que você faz tudo isso aí você tem por força do que está previsto na lei marcar um teste com um instrutor devidamente credenciado pela polícia federal e aí quando você marcar esse teste você vai lá você tem que efetuar disparos existe o intervalo necessário para você efetuar disparos no caso da pistola uma distância de 5 metros e uma distância de 7 metros o alvo que a gente chama de alvo humanoide ele tem uma pontuação sem entrar muito em detalhes técnicos mas ele tem uma pontuação 3, 5, 2 dependendo da área a área no alvo que é uma folha de papel certo? a gente chama ombriar o alvo que seria alvejar o alvo e lá no alvo nessa área do peito aqui que está desenhado que seria o peito humano você tem uma pontuação maior fora dela você tem uma pontuação menor na cabeça você tem uma determinada pontuação também e ali você tem um tempo que vai ser cronometrado pelo instrutor para numa distância de 5 metros e numa distância de 7 metros se eu não me engano são 20 disparos 10 e 10 salvo o melhor juiz se eu não tiver equivocado você tem que ter 60% de aproveitamento você não tiver aquela pontuação mínimo você não passou no teste fora que você faz uma prova não vou mentir para você a prova é mais simples a prova escrita mas o exame prático tem muita gente por exemplo que não consegue atingir então depois de tudo isso demonstrado essa devida habilidade aí você vai dar entrada em todas essas documentações para poder ter a expedição do CR eu não sei a lei fala que esse CR tem que ser expedido em 30 dias mas é muito difícil esse prazo de 30 dias serem cumpridos aqui na nossa região aqui em Pernambuco eu acredito que leve aí mais ou menos uns 60 dias para sair o CR vou abrir de novo os comentários aqui para ver a galera dos outros estados aí que é bom a gente saber nos estados de vocês aí pessoal está saindo mais ou menos em quanto tempo deixa eu ver se a galera pode me ajudar a lei fala que o certificado tem que ser expedido pelo exército em até 30 dias mas nunca sai em 30 dias aqui é uns 60 dias 70 dias aí no estado de vocês quem pode nos ajudar quem tem noção o Jorge está falando que é 90 dias 90 dias aonde Jorge o Carlos está falando Pernambuco 45 dias aqui é no do Batano Polícia do Exército o Carlos está falando um mês Sergipe 8 meses é muito tempo Mariana 8 meses é muito tempo a lei fala em 30 dias Alagoas está dizendo que é em média 45 dias Pagliano está dizendo de 3 meses 6º RM Minas 4º RM 60 a 90 dias ah porque a região militar do Carlos é a Petrolina está certo Pernambuco 30 a 45 120 dias ou menos em Rondônia Caruaru saiu com menos de 30 dias Paraíba eles prometem 15 a 30 dias Jorginho está dizendo que demorou um ano para sair a dele Alagoas 2 a 3 meses é a gente está vendo aí Ceará 60 dias a gente está vendo aí CRDK aqui em Rondônia 6 meses realmente é demorado 6 meses 6 meses é demorado a gente está vendo que a lei fala em 30 dias mas a média aí 45 60 90 tirando esses estados que a gente falou um ano 6 meses que eu acho muito tempo mas a gente está vendo que a média se mantém mais ou menos aí tá certo aí a gente vem agora para uma grande mudança na lei na verdade uma grande readequação eu não vou nem nem usar o termo mudança eu vou usar o termo readequação uma grande readequação na legislação daqui a 60 dias certo a contar do dia 12 daqui a 60 dias você vai poder para quem tem a autorização de compra para quem tem o CR para quem já tem a idade mínima de 25 anos enfim para quem satisfez todos os requisitos será possível a aquisição de até 6 armas de fogo de uso permitido de porte ou portáteis não dispensada a caracterização da efetiva necessidade se presente outros fatos e circunstâncias que a justifiquem inclusive para aquisição de arma de fogo de uso permitido em quantidade superior a esse limite o que é que mudou aqui até hoje o limite são 4 armas em tese quando este decreto entrar em vigor passarão a ser 6 armas hoje você pode ter até 4 armas de sua propriedade armas de uso permitido essa é a regra passará a ser 6 você que está estudando para concurso público se ligue você que está estudando para concurso público se ligue nesse detalhe da alteração que o decreto está trazendo de 4 para 6 aí algumas pessoas dizem ampliaram aumentaram em um texto uma informação que pouca gente sabe era 6 era 6 caiu para 4 em 2019 pouca gente está ligada nisso antes de 2019 o limite de aquisição de arma de fogo já era de 6 armas quando chegou em 2019 na época do governo Temer caiu para 4 houve a alteração na legislação o que era 6 que vinha lá se eu não me engano vinha desde 2009 2010 uma coisa assim que já eram 6 armas aí caiu para 4 e agora voltou ao que era então não houve uma ampliação houve uma restituição do que sempre foi sempre foram 6 armas ou pelo menos passou aí a ser um pelo menos uns 10 anos sendo 6 armas o número mínimo caiu para 4 em 2019 e voltou a ser 6 armas é bom que se diga que para quem é CAC são 6 armas de uso permitido agora para aqueles que são integrantes por exemplo das forças armadas integrantes das instituições policiais previstas no artigo 144 da constituição federal quais são as instituições policiais previstas no artigo 144 da constituição federal polícia federal polícia rodoviária federal polícia ferroviária federal polícia militar corpo de bombeiros militar polícia civil e também agora pela emenda constitucional as polícias penais federal estadual e distrital as forças policiais mais os agentes da agência brasileira de inteligência e do gabinete de segurança institucional da presidência da república e as polícias legislativas todos estes podem comprar de cunho pessoal 6 armas também só que dentro dessas 6 duas podem ser de uso restrito veja nós pessoas comuns podemos comprar até 6 armas de uso permitido já as pessoas que fazem parte das instituições policiais formais artigo 144 da constituição federal os integrantes das forças armadas os agentes da abin do gabinete de segurança institucional da presidência da república e das polícias legislativas estas pessoas elas podem comprar também para terem como suas 6 armas só que dentro estas 6 armas duas podem ser de uso restrito o cidadão pode comprar 6 de uso permitido os integrantes dessas instituições podem comprar 6 sendo que pode ser as 6 de uso permitido ou 4 de uso permitido e 2 de uso restrito muita gente me questiona assim Geovane me diga uma coisa é muito grande esse número depende da sua aplicação depende da sua destinação depende do que você quer fazer certo depende do que você quer fazer por exemplo normalmente as pessoas tem uma pistola quem pode comprar as pessoas tem uma pistola uma pistola normal o calibre 9mm hoje é o calibre que a maioria das pessoas tem antigamente era 380 mas hoje é o calibre 9mm uma pistola um tamanho regular uma G19 por exemplo da Glock ou uma TS9 da Taurus que está vendendo muito acho que a pistola 9mm hoje mais vendida no Brasil salve o melhor juiz deve ser essa TS9 da Taurus uma pistola normal tamanho normal algumas pistolas tem 14 17 18 17 mais 1 15 mais 1 que é a capacidade do carregador mais uma na câmera e algumas pessoas tem uma pistola menor uma G2C se eu não me engano a G2C ela tem 60% do tamanho da TS9 salve o melhor juiz são 13 tiros se alguém tiver uma G2C aí puder me ajudar salve o melhor juiz são 13 disparos ela é menorzinha ela é o que a gente chama de backup ela é uma pistola mais fácil de andar com o porte velado algumas pessoas como é o meu caso não abrem mão pronto está dizendo que é a G2C a TS9 é maior são 17 tiros mais 1 a G2C eu acho que são 13 disparos mas eu não não estou certo se é 12 mais 1 ou se são 11 mais 1 ou se são 3 pronto o Rick está dizendo que a G2C é 12 mais 1 que é uma pistola menor para quem pessoal que usa um porte velado ela é mais vamos dizer assim mais adequada algumas pessoas que podem desejam também eles gostam de ter um backup em casa de um revólver eu sou um deles tá certo eu sou mais tradicionalista em que pese eu ter pistola eu sou mais tradicionalista eu não abro mão para minha casa de um revólver eu tenho um coringão mas eu estou agora procurando trocar inclusive eu fiz até um enquete aqui no Instagram pedindo opinião eu estou pensando seriamente em trocar por um 627 RT Magno 357 da Taus eu ouvi falar muito bem desse revólver algumas pessoas entendem que é importante eu entendo que é importante uma arma de tambor que é aquela parte redonda lá onde você coloca a munição do revólver pistola da pan enfim por uma série de fatores então assim quem pode comprar às vezes tem duas armas uma pistola maior e uma pistola menor para porte velado às vezes tem três armas uma pistola maior uma pistola menor e um revólver pode acontecer mas tem gente por exemplo que participa de competição eu tenho alguns amigos que participam de competição e eles tem uma arma específica para cada competição eu tenho um grande amigo meu que eu não vou citar nome aqui obviamente eu não tenho autorização para falar mas eu tenho um grande amigo meu eu não tenho autorização para falar o nome dele que ele participa de diversos tipos de competição ele participa de duelo uma competição chamada duelo não é que ele vá duelar com ninguém ele participa de pista ele participa do teste de competição de velocidade e ele tem uma arma para cada tipo de competição ele inclusive tem uma Embel que eu acho assim a arma mais linda que eu já tive a oportunidade de efetuar de disparo com ela certo a Embel assim com aquela Embel antigona ainda que ainda é a carcaça da Beretta quando a Embel comprou a Beretta e ela é toda modificada o gatilho é modificado a mola do retém é modificada a empolhadura é modificada é o corta chama é modificada então assim ele tem um Embel que é só para um tipo de atividade aí ele tem duas Tauros diferentes que é para o outro tipo então dependendo do que você vá fazer um número de seis armas não é um número muito grande certo para um caçador para um atirador não é um número muito grande algumas pessoas por exemplo não abrem mão de ter uma 12 em casa eu tenho um grande amigo meu que fala que a 12 é a melhor arma de proteção residencial que existe eu particularmente não gosto muito porque eu acho mais difícil de operar ela pelo tamanho mas então nada contra então aí seria uma quarta arma mas também a gente se depara pessoal aqui numa questão chamada preço poucas pessoas pessoas na sociedade brasileira que tem condição de ser caques porque veja ser caques já é algo caro já é caro porque você tem um clube de tiro você tem as taxas e tem a aquisição do armamento só para vocês terem uma ideia eu vou falar o preço que eu estou acostumado aqui na minha região tá bom se vocês puderem inclusive falar aí na região de vocês nos comentários então vamos lá eu particularmente aqui na minha região eu acho caro qualquer lugar armamento é caro armamento é caro e armamento é o seguinte não tem negócio quando você compra a vista o preço do armamento é um preço X a vista e se você for parcelar ele é X mais alguma coisa é diferente de uma roupa que o preço na loja é X você vai pagar a vista o cara dá 10%, 120% normalmente o preço do armamento que ele lhe oferece é a vista pagando 10 vezes sobe tanto 5 vezes sobe tanto então por exemplo uma TS9 muita gente tá comprando a TS9 9mm da Taurus e eu sempre fui um crítico da Taurus mas eu não vou mentir pra vocês eu estou pensando seriamente em comprar uma TS9 seriamente mesmo pensando em comprar uma TS9 ela é na faixa de 5,200 me ofereceram aqui uma por 4,950 a vista mas ela é 5,200 5,300 por aí então é uma arma cara uma G2C ela deve estar na faixa aí de uns 3,300 3,000 3,200 dependendo da região que você vai comprar esse 6,27 que eu estou querendo comprar é um armamento de 5,000 reais ele está falando normalmente de 5,500 5,100 5,200 dependendo de onde você estiver então veja ele está falando de algo caro vamos imaginar que o cara queira uma arma melhor ele queira uma G19 da Globo 12,000 fácil 12,000 fácil eu quero uma G19 12,000 fácil eu sou apaixonado por uma arma chamada Jericó uma pistola chamada Jericó um dia eu ainda terei essa pistola Jericó é Sexat se eu não me engano é Sexat é Sexat mesmo ela é uma arma na faixa de uns 9,000 mais ou menos 8,500 9,000 então vamos fazer assim vamos pegar o que hoje normalmente é mais vendido vamos pegar o cara que comprou uma TS9 o pessoal está falando calibre .22 eu gosto muito do calibre .22 para tira de precisão é uma pessoa que eu mais confio como instrutor eu sou um caba chato pra caramba para confiar em alguém como instrutor eu confio muito em um cara chamado Aldino é tanto que eu vou para Paraíba ter instrução com Aldino depois procuro o Instagram dele eu sigo ele no Instagram e Aldino eu tenho um rifle de calibre .22 de tira de presão que é uma das melhores armas que tem para você atirar mas para a defesa pessoal por óbvio o calibre .22 entendo eu não ser adequado mas vamos pegar aí a pessoa comprou uma TS9 e uma G2C a gente está falando de investimento de por baixo 8 mil reais por baixo então assim para a pessoa conseguir chegar em ter 6 armas apostiladas em seu nome que é o limite aqui estabelecido a gente está falando de uma parcela muito mas muito ínfima mesmo da sociedade brasileira o normal é que o cara consiga comprar uma, duas com muito esforço então assim dizer se é muito 6 armas ou se não é depende primeiro do emprego para qual a pessoa quer tem gente que está competindo está ganhando dinheiro com isso e precisa ter mas para a realidade de um CAC e das pessoas comuns dificilmente você chega nesse número de 6 armas eu estou falando de uma pessoa normal comum no seu dia a dia um cidadão comum que quer arma para defesa pessoal que quer arma para praticar no estande de tiro beleza mas pessoal outro detalhe importante é que é assim muita gente pergunta se foi alterada a validade do CR não foi já era 10 anos e pelos decretos novos continua sendo 10 anos está certo o Carlson já teve um rifle .22 é muito bom e principalmente se você tiver ciclado a mira direitinho quem sabe ajustar a mira eu não sei eu não sei ajustar a mira de rifle aí é que o armamento fica melhor é um tiro de precisão o melhor tiro que existe um dia eu ainda vou me especializar em tiro de precisão quando eu tiver mais tempo beleza então não mudou a prazo de validade do CR continua sendo de 10 anos agora um detalhe importante uma novidade que foi introduzida ou que será introduzida daqui a 60 dias por esses decretos o laudo estou lendo aqui o que está no decreto o laudo de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo expedido por instrutor de tiro desportivo ou instrutor de tiro credenciado junto à polícia federal para atiradores poderá ser substituído pela declaração de habitualidade fornecida por associação clube federação ou confederação a que estiverem filiados referente ao ano anterior ao pedido de aquisição comprovada sua participação em treinamentos e competições nos períodos e nas quantidades mínimas exigidas sem entrar em detalhe técnico aqui quando você vai renovar o seu CR muita gente questionava o cara está toda semana no clube de tiro e quando ele vai renovar o CR ele tem que fazer teste de tiro isso era uma discussão que existia era uma discussão muito forte que existia tá certo agora quando os decretos entrarem em vigor agora no mês de abril vai ser possível o próprio clube de tiro devidamente credenciado junto ao exército brasileiro emitir um certificado de regularidade de treinamento por exemplo vou pegar aqui o clube de tiro que eu mais frequento eu estou dando meu exemplo mas o procedimento ele é análogo em qualquer clube de tiro no Brasil quando eu vou no CTDI no clube de tiro dois irmãos eu chego lá existe um livro aonde eu registro o meu CR eu coloco o número do meu CR eu coloco o dia que eu estou fazendo o treinamento que eu estou lá no stand de tiro eu assino e é registrado inclusive a hora que eu entre é a hora que eu saio eu assino a entrada e assino a saída então é possível você chegar em dezembro de 2021 pegar o registro do clube de tiro e dizer olha Giovanni esteve aqui no clube de tiro tantas vezes esse ano se eu adquirir munição de treino que a gente vai chegar para falar da munição de treino se eu adquirir munição de treino no clube vai estar registrada a quantidade de munição que adquiri de disparos que eu efetuei então por óbvio você tem uma pessoa ali que foi 30 vezes 40 vezes ao clube de tiro para efetivo treinamento não faz sentido você submeter essa pessoa há um teste de habilidade de tiro para poder tirar ou renovar o CR então os clubes de tiro podem a partir da vigência desse decreto expedir certificados de treinamento habitual do seu sócio por isso que é tão importante você se filiar um clube de tiro caso você deseja adquirir arma de fogo para que você tire ou renove o seu CR aí vem na questão que mais estão batendo eu vi inclusive numa determinada mídia certo numa determinada televisão algumas pessoas falando uma besteira fora do comum sobre esse ponto que nós vamos tratar que são os limites de aquisição de munição quais são os limites de aquisição de munição que nós passaremos a ter a partir de abril desse ano quando o decreto entrar em vigor vou ler o que está no decreto os atiradores e caçadores proprietários de arma de fogo poderão ou seja os caques que tem uma arma de fogo poderão adquirir no período de um ano até mil unidades de munição insumo para recarga e até dois mil cartuchos de cada arma de fogo de uso restrito até cinco mil unidades de munição e insumo para recarga e até cinco mil cartuchos para cada arma de uso permitido registradas em seu nome meu amigo esse número cinco mil unidades cinco mil cartuchos assustou muita gente mas teve muita gente mesmo que disse isso é absurdo quem é que vai para a guerra cinco mil cartuchos você vai estar armando um exército galera vamos aqui vamos aqui voltar para o princípio da realidade se você é um atirador esportivo você usa cinco mil cartuchos fácil vou dizer de novo se você é um atirador esportivo pessoa comum até cinco mil munições é a pergunta do advogado Anderson Pereira cinco mil munições por ano se você é um atirador esportivo você gasta cinco mil munições fácil vou pegar o meu exemplo depois eu queria ouvir a opinião de vocês que frequentam um clube de tiro eu vou para um clube de tiro eu tenho um procedimento eu normalmente efetuo 250 disparos de pistola e 50 disparos de 38 se minha esposa for ela efetua mais 250 disparos de pistola e 50 disparos de 38 só aí nós consumimos 500 munições de pistola só aí veja eu fui para o clube de tiro domingo sei lá eu vou para o clube de tiro é uma praxe minha eu efetuo 250 disparos de pistola se minha mulher for é mais 250 250 250 500 se nós formos 10 vezes no ano dá 5 mil as pessoas que se assustam com esse número de 5 mil me perdoem mas elas não frequentam o clube de tiro elas não vão para o clube de tiro eu vi alguns jogadores gente 5 mil disparos você nem uma guerra efetua tem gente que leva tão a sério o treinamento as pessoas que fazem a competição levam tão a sério o treinamento que eu tenho amigos que chegam a efetuar 1500 disparos durante um treinamento já vamos na 1500 disparos o cara leva uma semana você leva duas horas de treinamento focado para efetuar 1500 disparos se você estiver atirando por exemplo com um fuzil você está atirando com um 556 você dá 1500 disparos é muito rápido então esse número de 5 mil reais embora para um leigo assuste para um leigo pareça coisa demais na verdade isso assusta para quem nunca botou os pés dentro de um cloro de tiro para quem não tem a mínima noção do que é o manuseio de uma arma de fogo por isso que eu digo as pessoas falam de arma de fogo baseado no senso comum as pessoas falam de arma de fogo baseado no que acham que deveriam ser e não na realidade eu sou professor vivo da minha empresa para minha casa gosto de tiro esportivo e eu fácil 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 eu posso gastar 500 munições não ainda Giovanni você vai só 10 vezes por ano ao clube não eu não vou só 10 vezes por ano ao clube as vezes eu vou sei lá 30 vezes 40 vezes as vezes você está em um clube você está empolgado treinando com alguém quando eu treino com o Aldino que como eu disse eu acho que você sempre deve estar aprendendo eu acho que o adestramento em arma de fogo é o que vai trazer sempre a sua segurança e você nunca sabe tudo em relação a arma de fogo sempre você tem alguma coisa a aprender você tem que aprender quem sabe mais do que você então por exemplo se eu for se Aldino passa um dia comigo aqui me relembra alguma coisa Aldino para mim é o cara que melhor sabe fazer controle de gatilho no Brasil sem demetor demais você treinar controle de gatilho numa pistola 600 tiros 700 disparos fácil então não é muito agora sabe uma coisa que 99% das pessoas que nunca botaram os pés dentro de um clube de tiro não tem noção você no clube de tiro você dificilmente usa sua munição legítima real isso aqui são 5 mil munições para você comprar para você ter para você adquirir enquanto CAC para você adquirir enquanto portador do CAC só que no dia a dia ninguém tem 5 mil munições munições originais tem aqueles blasterzinhos que vem com 10 com 20 as caixas com 50 por quê? porque é caro meu patrão é caro sabe o que é que você usa no clube? você usa munição recarregada munição de treino do clube que não entra aí então o que é que normalmente eu faço? eu quando estou no clube eu chego lá e compro munição de treino que é munição recarregada e o clube pode fazer isso que isso era uma das vamos dizer assim um dos lapsos da legislação que foi corrigida agora pelos decretos eu vou já falar dessa questão dos clubes de tiro você chega lá e compra é tanto que eu não sei aí na região de vocês mas por aqui quem é filiado ao clube compra munição muito mais barato do que quem não é filiado se você chega lá para conhecer o clube com o instrutor para o estande o preço da munição é uma se você é filiado ao clube o preço da munição obviamente munição de treino é outra faixa aqui R$2,50 R$3 a munição de pistola 9mm eu acho que a munição R$38 ou R$32 deve ser R$2,50 R$2,20 uma coisa assim eu queria até saber quanto é munição de treino de treino aí na região de vocês mas é nessa faixa R$2,50 R$3 quem é que vai estar efetuando mil disparos é que nem comer em aeroporto você diz não eu vou deixar para comer no aeroporto é caro para caramba você come se não tiver outra opção quem é que vai estar num treinamento nesse treinamento diário nesse treinamento cotidiano quem é que vai estar usando munição original eu me lembro que uma vez o cara falando assim esse absurdo munição não sei o que eu digo como é que você faz para diferenciar uma munição recarregada de uma munição original o cara pagando o pau lá se dizendo especialista em estatutos armamentos eu fiz essa pergunta para ele isso é só olhar para a munição só olhar para onde está aqui um original e uma recarregada e dei na mão dele aí ele ficou olhando na parte de cima do chumbo eu digo meu amigo vire a munição olha essa munição essa aqui está vendo esse Vzinho que tem aqui essa aqui é original a munição original de regra você vira você consegue ver um Vzinho aqui já foi deflagrado e foi refeita não tem eu digo é tu acha que a gente vai estar usando essa munição no dia a dia treina então em que pese não ser muito para quem treina cotidianamente 5 mil disparos na vida real pouquíssimas pessoas pouquíssimas pessoas mesmo treinam no dia a dia com munição real munição real é a sua munição de porte munição real é a munição para você ter em casa munição real é a munição para que você tenha um resguardo mas munição de treino você compra no tiro eu falei aqui que era entre 2 e 53 deixa eu ver quanto é na região de vocês vai dizendo aí a cidade quanto é a munição de treino 9 milímetros que é o padrão vocês estão pagando quanto aí deixa eu ver se alguém falou aqui que serve até de referência para o resto da galera deixa eu ver se alguém fala ninguém vai dizer quanto é a munição deixa eu ver aí chega um comentário é a galera não está fora do preço de munição de treino aí eu acho que deve ser muito mais que isso não é Rio de Janeiro 4,50 já está mais caro Juazeiro da Bahia 2,40 Juazeiro 2,70 Caruaru 3 reais é o mesmo preço que eu pago aqui 3 aqui em Recife 3 reais Pernambuco tem inclusive uma associação dos CACs que acedem em Caruaru Rondônia Média 3 reais também a 9 milímetros 38, 32 é um pouquinho mais barato é 2,50 cadê 3,50 só não diz aonde Nova Esperança Paraná 3 reais Campina 3 reais pois é você vê aqui o preço da munição de treino é mais ou menos ali padrão Mossoró 4 reais já está um pouquinho mais caro 9 milímetros rapaz 1,50 em Utah CTT Utah muito bom Alisson MK quando eu for aí eu vou eu vou eu for em Rondônia eu vou fazer caixão não conhecia esse clube 1,50 está muito bom 2,50 9 milímetros em Pelotas Rio Grande do Sul também está muito bom 5 reais é caro munição de treino por 5 reais mas a gente vê meu patrão Clóvis está dizendo aí que isso é 3 reais mais ou menos a gente vê eu vou eu vou nesse clube de tiro em Rondônia eu estou para ir em Rondônia já está um tempo aí eu tenho um negócio para resolver eu vou ver se eu conheço esse clube de tiro em Rondônia se der munição barata dessa então a gente já vê que é mais ou menos essa faixa de preço então embora o número de 5 mil para você adquirir não seja muito para quem treina na vida real ninguém vai adquirir 5 mil munições originais ninguém vai comprar 5 mil munições no seu CR você simplesmente vai lá e adquire no stand treina no stand e pronto acabou-se paga mais barato deixa lá mesmo e aí vem um detalhe importante as pessoas iam não mas é porque a legislação era silente se os clubes de tiro poderiam ou não poderiam negociar munição recarregada essa discussão acabou tá certo essa discussão acabou a partir da entrada em vigor desses decretos a redação passa a ser o seguinte os clubes e escolas de tiro poderão fornecer a seus associados e clientes munição original e recarregada para o uso exclusivo nas dependências da agremiação em treinamentos cursos instruções aulas provas competições e testes de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo o limite de que trata o parágrafo primeiro do artigo terceiro não se aplica às escolas de tiro o limite de cinco mil os clubes e escolas de tiro poderão fornecer nas mesmas condições munição para que os cidadãos estiverem iniciando os procedimentos para aquisição de arma de fogo para defesa pessoal ou para obtenção do certificado de registro de CAC para uso exclusivo dentro das agremiações ou seja aquela discussão se o clube de tiro ele poderia remanufaturar munição e vender que todos fazem acabou certo ele pode sim vender agora ele não pode vender para você usar fora você não pode por exemplo ir num clube de tiro e dizer olha eu quero comprar aqui sem munições recarregadas e sair não é para uso exclusivo no clube é tanto que os clubes de tiro mais sérios eles falam vou falar do porte os clubes de tiro mais sério eles fazem o registro da munição que sai e se por exemplo depane alguma munição uma pane de embuchamento que não é deflagrada a munição munição pinou como se diz alguns clubes pedem que você devolva a munição que deu pane normalmente que não foi deflagrada justamente para ser recontabilizado ok bom existe uma outra coisa que também se discutia muito mas muito mesmo é se os maiores de 14 menores de 18 anos eles poderiam frequentar clube de tiro ou se clube de tiro era restrito a quem tinha 18 anos ou mais veja se você tem 18 anos 18 anos para cima não tem restrição você pode ir para o clube de tiro você pode treinar de boa você pode ter inclusive CR como eu disse a partir da entrada em vigor dos decretos você não pode comprar arma entre 18 e 25 mas existia um debate se era possível se era permitido doutora Gabriela Nóbrega o marido dela meu patrão Pablo estava aqui no começo e agora doutora Gabriela Nóbrega que é a pessoa que mais influencia minha mulher minha mulher passou a gostar de revólver por causa dela e minha mulher você pode dar a pistola que for e der o revólver ela vai preferir atirar de 38 por culpa de Gabriela tá certo Gabriela foi botando a cabeça da minha mulher que revólver era a melhor arma do mundo e principalmente usando pigões um abraço Gabi grande perita da Paraíba grande professora professora Gabriela Nóbrega professora das maiores pós-graduações da Paraíba professora do Jus 21 e uma das melhores peritas de polícia civil do país e aí vem aquela discussão o pessoal dizia antigamente assim olha menor de 18 anos não pode nem entrar no clube de tiro eu ainda sou do tempo de escutar isso menor de 18 anos sequer pode adentrar o clube de tiro veja isso não é mais regra o que a lei diz é que agora os maiores de 14 e menores de 18 anos eles podem sim praticar o tiro esportivo gravecidade principalmente se você vai fazer prova de concurso maior de 14 e menor de 18 eles podem sim praticar o tiro esportivo desde que o menor estiver acompanhado do seu responsável porque se você tem 18 anos não tem necessidade de acompanhamento de responsável nenhum agora se você tem entre 14 e 18 anos você pode sim praticar a atividade esportiva você pode praticar o tiro esportivo desde que é acompanhado do seu responsável legal e a utilização da arma de fogo e munição fornecida pela entidade de tiro arma de fogo registrada ou cedida por outro esportista ou arma de fogo do responsável legal então traduzindo vamos imaginar o seguinte no dia que minha filha completar 14 anos de idade se ela disser assim papai eu quero aprender a atirar minha filha 14 anos ela não tem no dia que ela completar 14 anos ela diz assim papai eu quero aprender a atirar eu posso levar ela para um clube de tiro posso ela pode atirar pode eu vou levá-la para o clube a responsabilidade é inteiramente minha se eu estou levando ela e claro subsidiariamente do clube e aí ela pode efetuar disparo com a arma do clube ou eu posso pegar a minha arma que eu comprei que está postilada em meu nome e entregar para ela eu posso fornecer que é chamada arma de fogo do responsável ou então cedida por um outro desportista aí eu tenho um amigo e ela está querendo atirar de sei lá está querendo atirar de 380 e eu não tenho 380 e aí um colega diz olha está aqui é cedida para o esportivo é possível sim entre 14 e 18 anos mas obrigatoriamente acompanhado do responsável legal certo um detalhe pessoal um detalhe e isso a partir da entrada em vigor dos decretos e os decretos entram em vigor em abril eles têm vacation legis de 60 dias bom uma outra coisa que muita gente perguntou é sobre a questão do transporte das armas de fogo como é esse transporte tem gente chamando de porte de deslocamento eu não gosto dessa expressão porte de deslocamento eu acho que essa expressão ela passa uma ideia técnica equivocada mas muitos de vocês vão escutar as pessoas falando em porte de deslocamento eu prefiro falar em transporte das armas de fogo eu já vou lidar a regra nova a regra que vai entrar em vigor com os decretos e vou ler a letra da lei e depois eu vou traduzir chamando a atenção de vocês para alguns detalhes tá bom primeiro fica garantido no território nacional o direito de transporte desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores dos atiradores e dos caçadores dos CAATs por meio de apresentação do certificado de registro de colecionador atirador e caçador o CE e o CRAF que é o certificado de registro de arma de fogo válido desde que a munição transportada seja acondicionada em recipiente próprio separado da arma os colecionadores os caçadores poderão portar olha o detalhe os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada alimentada e carregada o famoso MAC tá certo municiada alimentada e carregada pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento instrução competição manutenção exposição caço abate por meio de apresentação do certificado de registro de arma de fogo e da guia de tráfego válido expedida pelo comando do exército isso aqui pra mim é fundamental e ainda tem um outro detalhe para fins do disposto em lei considera-se trajeto qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento instrução competição manutenção disposição caça e abate independentemente do horário assegurado o direito de retorno ao local de guarda do acervo vamos lá vamos traduzir isso qual é a regra do transporte do armamento estou falando do cidadão comum eu não estou falando do policial não estou falando do guarda municipal estou falando do cidadão comum qual é a regra do transporte do armamento que vai passar a vigorar a partir de abril com esses decretos a regra é o seguinte você tem seu armamento você vai transportar seu armamento do local de guarda o local de guarda do meu é a minha casa você vai transportar seu armamento do seu local de guarda para o clube de tiro a regra é que você transporte seu armamento desmuniciado e a munição acondicionada em recipiente apartado então por exemplo tem a pistola a pistola tem lá todos os espaços de acondicionamento e tem uma caixa do lado para acondicionamento da munição então eu coloco a pistola no case coloco a munição no case separado e levo os dois eu estou transportando a arma é um direito meu fazer o transporte da minha arma desde que eu tenha o CR por óbvio ou o CRAF certo o certificado resiste a arma de fogo e claro a munição esteja separada do armamento então vamos supor eu estou saindo daqui de Recife minhas armas estão acauteladas a minha residência em Recife e estou indo fui convidado para participar de um treinamento em Petrolina é na outra ponta Recife está no litoral Petrolina está no extremo colado com Rio São Francisco Recife e Petrolina são 12 horas de carro deve dar uns 800 e tantos quilômetros anda perto de 900 quilômetros chegar em Petrolina eu estou lá indo fazer um treinamento no final de semana eu posso levar as minhas armas comigo? é óbvio que sim eu vou transportá-las desde que elas estejam desmuniciadas e a munição esteja acondicionada no compartimento apartado é o que eu sempre falo para o pessoal bicho bota a munição na case específica da munição qualquer loja de arma venda aquela case específica tem umas bem bonitinhas toda cheia de gueri-gueri tem umas até que tem trava de digital que é cara pra caramba bota a arma na case e leva as duas porém se você está transportando a sua arma você está transportando um bem de valor agregado alto em um bem muito desejado pela bandidagem então não faria o menor sentido você ser CAC e não ser capaz sequer de defender o seu próprio armamento que isso é uma coisa que é uma coisa que muita gente não entende veja tem pessoas aí que investiram 30 mil reais em armamento 40 mil reais em armamento vamos imaginar que você tem uma G19 você gastou no mínimo 12 mil reais com essa pistola da Glock que é o sonho de consumo de muitas pessoas então não faz mais sentido não fazia nenhum sentido você não ser capaz você tendo a arma você não ser capaz de defender a sua própria arma ou o seu próprio armamento e é por isso que vem essa história os CACs poderão portar uma arma de fogo de porte municiada alimentada e carregada para quem não está ligado o que é o MEC municiar, alimentar e carregar que tem gente que diz que é municiar, carregar e alimentar municiar, alimentar e carregar eu não vou entrar nessa discussão vamos imaginar que a pistola tivesse aqui em cima você tem o carregador e você tem a munição você está colocando a munição no carregador depois você está alocando o carregador no armamento está baixando a mola do retém está deixando no armamento pronto para disparo você pode portar esse armamento pronto para disparo dizer que o armamento pode ser portado municiado alimentado e carregado significa dizer que você pode portar uma arma de fogo uma arma de fogo pronta para emprego ou de pronto emprego como muitas pessoas gostam de dizer certo no trajeto pertencentes obviamente a você arma que está apostilada a você no exército no trajeto entre o seu local de guarda e o local de utilização das armas e no trajeto de retorno Giovanni mas se eu só estou levando uma arma se eu só se eu vou treinar com aquela única arma você pode levar essa arma pronta para emprego repararam vamos imaginar normalmente eu vou para o clube com dois armamentos uma pistola e um 38 eu levo passarei a levar a partir de agora obviamente dentro dessa regra o revólver sem a munição acondicionado na casezinha a munição a parte do 38 e a pistola para pronto emprego eu estou portando essa pistola eu posso portar essa pistola no deslocamento da minha casa que é onde o armamento está acautelado até o local de treino de competição Giovanni mas você é filiado a um clube de tiro na Paraíba tem algum problema? não não tem nenhum problema rapaz eu vou participar de uma competição em Brasília eu posso levar posso inclusive existe o famoso procedimento Alphafox nos aeroportos que depois até vou perguntar se alguém já passou para o procedimento Alphafox inclusive eu já tive a oportunidade de passar tanto na Gol quanto na Azul quanto na TAM na Gol e na Azul eles são extremamente profissionais para esse procedimento de transporte de arma de fogo o procedimento Alphafox claro você não vai entrar com a arma no avião a arma carregada não mas você pode inclusive levar o seu armamento até por via aérea existe uma série de regras mas nesse deslocamento comum do dia a dia você pode levar a arma pronta para emprego e se você eu vou para o clube com arma só eu vou atirar com ela eu levo ela para pronto emprego as pessoas estão chamando isso de porte de trânsito tá certo eu não gosto dessa expressão porte de trânsito porque precisa da guia de trânsito que vai ser emitida eletronicamente inclusive vai a guia de trânsito vai passar a ser emitida eletronicamente desburocratizar e muito agora com a entrada em vigor a emissão da guia de trânsito você vai lá emite a guia de trânsito eletronicamente tá com a documentação toda certa leva sua arma e leva sua arma para o pronto emprego para poder saber defender ela ou ela mais as outras que você esteja transportando e é assegurado o direito de retorno porque é que é assegurado o direito de retorno porque se você vai você tem que voltar a guia de trânsito que lhe autoriza a levar para o clube lhe autoriza voltar com esse armamento agora é claro vai existir gente que vai aloprar vai essas aloprações precisam ser combatidas e punidas à luz do estatuto dos armamentos precisam o cara está saindo de casa de manhã para ir para o clube de tiro e aí ele primeiro vai para a praia tomar cerveja com a arma na cintura está aloprando é porte ilegal de arma de fogo a guia de trânsito não permite que ele vá para a praia a praia tem clube de tiro não é local de competição mas dentro do trajeto regular normal que se espera para o treinamento para a caça para competições é extremamente razoável essa permissão para que você possa transportar uma arma para pronto emprego afinal se você tem a arma e ela não está pronta para emprego ela não serve de nada naquele momento como instrumento de defesa não confundir esta situação com o porte regular com o porte que continua seguindo as regras de emissão expedidas pela polícia federal ok um detalhe pessoal você pode inclusive levar a sua arma como eu disse por via aérea mas por via aérea você está limitado a uma série de regras da própria ANAC e do código aeronáutico nacional quem já passou por isso sabe que é o procedimento Alfa Fox e eu não canso de dizer é impressionante se você for viajar não estou ganhando nada para fazer isso se você for viajar com o seu armamento vai participar de uma competição sei lá se me convidarem para ir para Rondônia que eu não decorei o nome da cidade para ir para aquele clube de tiro eu vou ter que ir de avião então vou ter que levar o armamento aí você vai até o guichê faz o procedimento Alfa Fox e eu recomendo Azul e Gu todas as vezes que eu precisei eles foram extremamente competentes eles foram extremamente profissionais eu tive péssimas experiências com a TAM experiências horríveis com a TAM mas com a Gol e com a Azul eu tive experiências extremamente inibadas e profissionais de atendimento para o procedimento Alfa Fox para o procedimento de transporte de arma de fogo ok você tem que preencher o fórmula da Polícia Federal vai na Polícia Federal quando desembarca recebe armamento enfim mas é perfeitamente possível aí claro você não vai entrar no avião com a arma na cintura o porto vai lá ela municiada alimentada e carregada não faz o menor sentido tranquilo? galera essas são algumas deixa eu ver se eu esqueci de alguma situação aqui eu anotei aqui para não ter perigo de esquecer não essas são as principais transformações pronto estão me convidando aí Santa Luzia Rondônia se for perto de Pimenta Bueno que eu não sei se é tenho grandes amigos em Pimenta Bueno se for perto de Pimenta Bueno pode contar que eu vou fazer uma visita aos amigos em Pimenta Bueno estou devendo essa visita e vou bater aí essas são as principais mudanças essas são as principais transformações o Bad Boy Defense está dizendo depois de todo o procedimento no guichê da companhia eu acho que o Bad Boy Defense está falando do procedimento na Polícia Federal porque você primeiro tem que ir na Polícia Federal mas o próprio guichê o próprio check-in ele já lhe orienta no caso da Gol e da Azul eles acompanham você até a Polícia Federal no desembarque também você vai lá na Polícia Federal receber eu achei muito profissional muito mas muito muito profissional mesmo o procedimento deles bom galera essas são as principais transformações que os decretos estão trazendo que vão impactar diretamente a vida do cidadão comum existem outras transformações existem outros detalhes que os decretos estão trazendo principalmente em relação aos guardas municipais e aos agentes socioeducativos existem outros detalhes de ordem mais técnica mas aí eu vou deixar para uma outra live eu vou fazer uma outra live inclusive eu estou tentando ver se eu convido o Eliel do canal Azul Marinho que é um dos caras que mais falam para os guardas municipais do Brasil eu estou tentando contato com o Eliel eu não estou conseguindo mas eu vou ver se eu convido o Eliel para participar de uma outra live comigo para a gente falar especificamente em relação aos guardas municipais porque para os guardas municipais eu acho que teve uma inovação mas criou-se uma dificuldade principalmente na questão do treinamento com arma automática e semiautomática mas aí eu vou deixar para tratar isso em uma live específica eu estou querendo já no começo da próxima semana se eu conseguir fechar com o Eliel estou querendo fazer com ele uma live voltada exclusivamente para as guardas municipais beleza e quando entrar em vigor os decretos eu vou fazer uma live voltada exclusivamente para concursos poucos agora deixa eu finalizar aqui dando uma dica a live vai ficar gravada é como eu sempre digo se você acha que esses temas que nós conversamos aqui se você acha que esses temas que a gente troca uma ideia aqui eles são relevantes eles ajudam a dimistificar o direito penal os institutos correlatos nos ajudem a divulgar vocês me ajudam muito quando a live fica no IGTV termina a live ela fica postada no IGTV quando vocês comentam me ajuda muito por quê? porque o algoritmo do Instagram ele quando vê as pessoas comentando ele entende a live como relevante e mostra a live para mais pessoas e assim pessoal me permite inclusive fazer uma consideração aqui que eu não posso finalizar sem sem fazer essa consideração existe uma imensa máquina de desinformação em relação a armas de fogo no Brasil então você não é obrigado a gostar de arma de fogo mas eu acho que quanto mais pessoas puderem conhecer o que é a realidade de um CAC o que é a realidade de um clube de tiro fora do comum como algum dos locais de maior respeito maior apreço maior proximidade que eu frequento são clubes de tiro eu vou para o clube de tiro com minha esposa a gente conhece os casais que frequentam lá tem casais que treinam juntos há não sei quantos anos todo mundo se respeita todo mundo se conhece o pessoal faz confraternização o pessoal tira um dos uns com os outros porque no final do ano tem as premiações tem clube de tiro que faz todo mês competição para quem está começando não tem ninguém querendo ser melhor do que ninguém todo mundo preservando a segurança então é uma realidade as pessoas pintam os CACs as pessoas pintam aqueles que tem serra as pessoas pintam aqueles que frequentam o clube de tiro eles passam a imagem de como se fossem pessoas metidas a rambo como se fossem pessoas fora da casinha e pelo contrário as pessoas que efetivamente praticam tiro de esportivo as pessoas que efetivamente usam arma de fogo para defesa pessoal são pessoas extremamente centradas quanto mais adestramento você tem e cuidado uma vez eu falei adestramento numa live aqui uma moça veio no meu direct dizer que eu estava chamando o povo de cachorro é adestramento no sentido militar do termo no sentido de treinamento contínuo uma tropa adestrada é uma tropa treinada uma tropa contínua continuamente preparada quanto mais treino quanto mais adestramento você tem primeiro mais competente no manuseio da arma de fogo você se torna segundo mais centrado você se torna e terceiro mais respeitoso em relação à arma você se torna quando você vê uma pessoa num clube de tiro em qualquer local com arma de fogo sem controle de canto sem nada eu já lhe digo aquela pessoa não tem o hábito de operar arma de fogo eu sempre brinco e digo assim você quer saber se uma pessoa tem a mínima noção do que está fazendo num clube de tiro entrega uma arma de fogo em um revólver para ela e veja a forma que ela abre o tambor só pela forma que ela abre o tambor você já sabe se essa pessoa tem ou não noção do que está fazendo e pessoas que tem noção do que estão fazendo elas prezam pela segurança você não vai ver gente usando arma como objeto de autoafirmação você tem sempre os doidos tem mas tem os doidos que usa carro usa bebida usa faca usa arma usa dinheiro usa droga com autoafirmação mas aí não é da arma é do gênero humano mas em regra são pessoas muito centradas então é preciso desmistificar isso e outra quanto mais você treina quanto mais você se adestra mais você fica preparado para só empregar o armamento quando em momentos de extrema necessidade e empregá-lo com o máximo de precisão possível o treinamento a repetição o adestramento e a técnica vão fazer com que você saiba o momento necessário do emprego e se ele é realmente necessário mas se ele for necessário você emprego em técnica porque o emprego do armamento com a técnica adequada não só preserva a sua vida e o seu patrimônio pode inclusive preservar a vida e patrimônio de terceiros o cara que atira a esma atinge quem quer e quem não quer quem atira da flaga de espada de forma centrada muito provavelmente só vai atingir o seu agressor e só vai agir em situação de legítima defesa então assim é preciso desmistificar isso é preciso tirar essa ideia de que quem precisa de uma arma para se defender e infelizmente nós precisamos é um belicista um violento um neandertalense não tem nada disso não existe essa realidade na vida real ok? bom eu farei semana que vem assim que eu conseguir marcar com a Eliel lá do canal Azul Marinho do Youtube se ele me deu esse privilégio eu farei uma live aqui voltar especificamente para os guardas municipais que eu acho que foram beneficiados mas em um ponto acabaram sendo prejudicados e vou ver se eu faço uma outra live eu vou convidar de novo meu patrão Bené Barbosa que para mim é quem mais entende de arma de fogo no Brasil eu já tive a oportunidade de fazer live com o Bené está no meu canal do Youtube vou ver se ele aceita também me dar o privilégio de fazer uma nova live para a gente falar um pouco mais aí já pensando em voltado para concursos públicos e especificamente também sobre os critérios de concessão de porte não só para advogados como o Geraldo está perguntando mas para o cidadão comum se você gostou da live me ajude comentando marca lá no 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 stories lá que aparece para mim no direct que eu reposto ajuda a difundir a live aí beleza? um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço e aí